Vamos agora para as notícias internacionais. O filho do presidente colombiano, Gustavo Petro, foi preso em uma investigação de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. A informação foi dada pelo procurador-geral do país neste sábado. Em uma postagem, Petro disse que era doloroso ver um dos filhos ser preso. Acrescentou que a justiça tem todas as garantias para progredir de acordo com a lei e que não irá interferir e nem pressionar as decisões. Nicolás Petro é político e, em março, saudou a investigação. Agora, chamou de infundadas as acusações de que recebeu dinheiro de traficantes em troca de incluí-los nos esforços de paz com quadrilhas. A ex-esposa de Nicolás também foi detida. Neste ano, ela disse à imprensa local que duas pessoas acusadas de envolvimento com tráfico de drogas haviam dado dinheiro a Nicolás para a campanha do pai.